Galera, nós já estamos cientes aí que o próximo personagem que vai chegar no Mortal Kombat 1 DLC, no caso, é o Homelander, depois do nosso querido Ermac e tudo mais. E embora nós não tenhamos ainda uma data oficial de quando ele chega, divulgado pela Warner, Netherrealm, a própria empresa já trouxe pra gente uma ideia de quando esse novo personagem vai ser lançado. E eu vou mostrar pra vocês todas as informações aqui, até mesmo baseado com o que aconteceu na temporada 4, que foi a da Caçadora, no caso, da Milena, onde nós já tínhamos ali uma expectativa de chegada do Ermac, que foi exatamente o que aconteceu também. Saudações, Elisa Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal do Delicioso e você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema. Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminhola.net e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, que estão aqui embaixo no comentário fixado, tá? Acessem lá e deem essa forcinha pra gente, porque ajuda demais o trampo que a gente faz por aqui. Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Vamos dar uma conferida nessas informações que nós já temos disponíveis aí, pra gente poder ter uma ideia de quando chega o Homelander, que no caso é o Capitão Pátria e personagem do The Boys, que tem muita gente ansiosa, inclusive, pra poder ver a participação dele dentro do Mortal Kombat 1, como é que vai ser o seu moveset, Fatality, se ele vai realmente ter a voz ali do mesmo dublador, no caso a versão do Português Brasil, que interpreta ele no The Boys e tal. Então, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, inicialmente, para o Mortal Kombat 1 mesmo, o jogo aqui, né? Se nós formos na parte da loja Premium, onde nós temos os itens de temporada, nós temos ali, como sempre, um contador de dias, né? Restantes aí pra essa temporada finalizar. E como vocês podem ver ali, ó, nós temos ainda 38 dias até o fim dessa temporada. E se a gente fizer os cálculos aqui, desses 38 dias, contando com hoje, dia 26 do 4, a gente vai ver que ela vai se encerrar no dia 3 de junho, ou seja, tem pouco mais de um mês aí pela frente, pra gente poder jogar K.L., pegar todos os skins, tem Batalha Titã ainda pra poder acontecer. Muitas coisas rolando nessa temporada 5 aí das tempestades. Um outro ponto aqui que nós precisamos prestar atenção é o seguinte, agora eu vou pegar como exemplo o que rolou na temporada anterior, que foi a temporada da Caçadora. Deixa eu trocar a minha tela aqui mais uma vez, pra que vocês possam ver, ó. Seguinte, estamos aqui com um trailer do Mortal Kombat 1, do Invasion Season 4, bem no finalzinho desse trailer ali. Uma coisa que a gente até comentou na temporada anterior, quando isso aconteceu, que reparem nessa tela final aqui, bem no finalzinho do trailer, né, digas de passagem, está aqui com uma data que não condiz com o início da temporada da Caçadora. Vocês lembram, né? A gente até falou sobre isso em vídeo aqui. Tá sendo mostrado aqui pra gente, ó. Available Now, disponível agora, em 16 de abril. E se fizermos um retrospecto aí, né, a gente sabe muito bem que essa temporada 5, que é a das tempestades, começou exatamente no dia 16 de abril, onde foi disponibilizada a Season 5 e também o nosso querido Ermac, pra gente poder jogar e tudo mais. E aí, como de praxe, né, como sempre acontece, eles liberaram um novo trailer de temporada também, só que para a Season das Tempestades, que é essa do Raiden que a gente está jogando agora. E se a gente trocar a tela aqui, eu já deixei até separado pra poder mostrar pra vocês, ó. Reparem também que no final desse trailer, nós temos aqui a mesma coisa que aconteceu na temporada passada, tá? Na temporada da Caçadora, no trailer dela ali. Temos aqui, ó, disponível agora, 4 de junho. Ou seja, novamente, eu não sei que confusão que eles estão fazendo lá com esses trailers, mas temos uma data errada novamente no trailer. Isso que pra mim, cara, embora, como eu disse lá no início do vídeo, né, nós não tenhamos uma confirmação oficial ainda de quando chegou o Homelander, o Capitão Pátria, no caso, que é o próximo personagem DLC, isso daqui pra mim já indica a chegada do personagem, assim como aconteceu com esse trailer aqui do Invasions da Milena, porque foi exatamente no dia 16 de abril que chegou o Ermac. E a gente olhando aqui pra esse trailer do Invasions Season 5, como eles estão mostrando aqui pra nós, ó, o Homelander vai chegar pra gente quando? No dia 4 de junho. Se a gente contar esses 38 dias que eu acabei de mostrar pra vocês aqui dos itens de temporada, ele se encerra exatamente, como eu disse anteriormente, né, no dia 3, que é o padrão, né, a temporada sempre se encerra um dia antes de começar a nova e deles disponibilizarem mais um personagem pra nós. Ou seja, com base nessas informações que nós temos aqui, pessoal, dos trailers, do que aconteceu na temporada 4 aí, que foi confirmado agora com o lançamento do Ermac, esses dias que faltam pro encerramento da Season 5 e tudo, eu acho que fica bem claro, pelo menos pra mim, que o Homelander, né, o Capitão Pátria, no caso, vai chegar no dia 4 de junho. E aí, nós temos algumas coisas ainda pra poder acontecer no meio do caminho, né, como eles já confirmaram, o Mavado vai chegar agora no mês de maio, acredito eu que seja lá pro início de maio, até quase a metade do mês, talvez. Ele será disponibilizado aí, assim como acontece com todo o Camel Fighter, e obviamente a gente vai ter conteúdo do personagem aqui, porque ele parece ser um Camel realmente muito da hora, que vai casar ali as suas habilidades com o gameplay de muitos desses bonecos principais que a gente tem no MK1 hoje. E aí, junto com o Homelander, né, o Capitão Pátria, obviamente, eles vão trazer o último Camel Fighter também, que tá restando, com base nas informações que já tivemos aí, do Pack 1 desses Camels, que é a nossa querida Farrah. Eles serão apresentados juntos em trailer, Homelander chega no dia 4 de junho, e lá pro final de junho e início de julho, eles devem disponibilizar essa Camel pra nós, pra daí, finalmente, chegar o Takeda, que vai ser o último personagem desse pack aí, fechando o Capitão Pátria, e logo em seguida eles vão trazer pra nós uma expansão do modo história, que já foi confirmado, devem já mostrar novos personagens que vão vir no Capitão Pátria, ainda não sabemos se eles vão seguir aquele mesmo esquema do Aftermath, se nesse pacote de história eles já vão trazer novos personagens, e depois eles anunciam outro Combat Pack, o jeito é esperar pra ver, mas com base em todas as informações que nós levantamos aqui, já temos uma ideia de quando vai chegar. O Capitão Pátria, a Farrah, o Takeda também, que deve chegar entre o final de julho e início de agosto ali, culminando com o anúncio de um pacote de história que, eu acredito, chegue aí lá pelo mês de setembro, completando um ano de Mortal Kombat 1. Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês, pessoal, com base nessas informações que eu trouxe aqui. O que vocês acham com relação a esses períodos que nós conversamos aqui relacionados ao lançamento do Capitão Pátria, Farrah, Takeda e muito mais. E só relembrando, pessoal, não se esqueçam de conferir aí o nosso último vídeo que publicamos aqui no canal, referente a todos os trajes resgatáveis da torre de temporada, que mostramos lá do nível 30 até o nível 90, quais são esses trajes que vocês vão conseguir. E também vejam a live que fizemos ontem em acesso antecipado do Stellar Blade, que é o novo exclusivo do Playstation aí, que tá chegando hoje, nesse dia 26. Conto aí com o apoio de vocês nesses conteúdos também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal